Esse requerimento número 93 de 2023, ele gerou realmente uma discussão boa, porque nesse sentido eu acredito que todos os vereadores acabam trabalhando pelo mesmo propósito. Não é fácil a gente trazer em forma de denúncia, e neste momento eu estou apresentando o requerimento aqui na Casa Legislativa para que nossos gestores tomem conhecimento junto à Secretária de Educação, que faz parte da pasta dela, mas também estou relatando, como expressei ao vivo aqui na nossa Câmara da Sessão de hoje, que eu estarei levando ao Ministério Público este conteúdo. O transporte escolar hoje no nosso município, ele vem sendo ofertado pela empresa que chama Expresso Caribos de Transportes Sociedades Anônimas. Tem um contrato número 99 de 2023, junto com o nosso município de Alto Garças, onde eles têm que fornecer o transporte escolar de três linhas no nosso município, são regiões diversas, tem vários quilômetros rodados em cada uma dessas linhas. E nesse sentido, eles também têm as exigências que o município faz à empresa. Que, por exemplo, é ter ar-condicionado, ter banco reclinável, ter aquele veículo com menos de 10 anos de uso, ter seguro no próprio veículo, um seguro total. Enfim, diversas são as situações de cobrança que tem do município nesse contrato. Porém, Luiz, em fiscalização dentro de um dos ônibus, eu relatei uma situação muito precária, onde, sinceramente, eu não acho justo que crianças e adolescentes da zona rural estejam percorrendo, estão sendo transportadas dentro desse ônibus para as suas escolas, não é uma forma segura. Começa a partir da cadeira do motorista, onde a própria cadeira do motorista é uma cadeira de fio adaptada. Então, se a empresa não tem por onde fornecer segurança para o próprio motorista, que faz parte do corpo de trabalho, é o servidor da empresa, essa empresa não está pensando nem na segurança do motorista, e nem na saúde dele, como que estará, então, o atendimento junto com essas crianças? São bancos sem cinto de segurança, são bancos que têm o encosto do braço, não está de espuma, está no ferro vivo, ocasiona qualquer situação de uma brincadeira de crianças e pode resultar no que a gente não espera, que é em algum acidente. A parte do ar, a cortina de ar-condicionado, ela está saindo, todo aquele enchimento que tem. Então, são algodões que estão aí vindo para fora. Ou seja, não está tendo nenhum tipo de preocupação com a parte de execução do contrato. Então, nesse sentido, não estou aqui hoje criticando a nossa gestão ou o responsável da pasta em relação a essa execução do contrato, mas sim buscando, de alguma forma, transparecer que essa fiscalização exercida por mim, como vereadora, no dia de hoje, relata que essa empresa não tem condições alguma de estar fazendo essa prestação de serviço da zona rural. É preocupante porque, até mesmo fissuras no assoalho do próprio ônibus, eu encontrei e tenho fotos e um vídeo que vai anexo tanto a essa denúncia quanto ao requerimento para esses gestores nossos que são responsáveis por essa contratação, que, de alguma forma ou outra, encerra-se o contrato agora no dia 1º do 12. Mas é uma empresa onde ela já recorreu à participação da licitação que está pendente judicial neste momento. Então, requer uma atenção muito séria e eu, como vereadora, gostaria muito de expor isso a todos nós munícipes, porque existem crianças e adolescentes que fazem o uso desse ônibus. E não é uma situação agradável ver que não há segurança dentro deles.